Música Olá, estamos de volta com o repórter NBR e as notícias do governo federal. Neste dia nacional de mobilização contra o mosquito Aedes aegypti, as forças armadas fazem um mutirão de limpeza para impedir a reprodução do mosquito. Quem tem os detalhes ao vivo para a gente é a repórter Natália Mello, que está lá na esplanada dos ministérios. Oi, Natália, boa tarde. Olá, Leandro, boa tarde. São cerca de 80 mil militares das forças armadas em ação contra o mosquito Aedes aegypti em todo o país. Efetivos da aeronáutica, da marinha e do exército fazem um mutirão de limpeza em 1.300 organizações militares para chamar a atenção sobre os cuidados contra o mosquito, especialmente na eliminação dos focos do transmissor da chikungunya, dengue e zika vírus. Lembrando que o governo continua com a campanha de mobilização contra o mosquito, que está sendo veiculada na televisão, nas rádios, pelas redes sociais, na internet e nos pontos de ônibus até o dia 23 de dezembro. A ideia é que, a partir de hoje, todas as sextas-feiras sejam dedicadas à verificação de possíveis focos do mosquito e lembrar também que cada um tem que fazer a sua parte. Voltamos ao estúdio. Beleza, Natália, obrigado pelas suas informações. E o presidente Michel Temer também participa dessa luta contra o mosquito Aedes aegypti. Quem tem os detalhes é o repórter João Pedro Neto, direto do Palácio do Planalto. Ô, João Pedro, boa tarde para você. Exatamente, Leandro. O presidente Michel Temer se envolveu diretamente, pessoalmente, nessa mobilização do Dia Nacional de Combate ao mosquito Aedes aegypti. Boa tarde a você, boa tarde a todos. Agora, pela manhã, o presidente Temer, então, ele visitou o Senad, que é o Centro Nacional de Gerenciamento de Crises e de Riscos e Desastres. É o Senad, que fica aqui em Brasília. É lá também que fica a Sala Nacional de Coordenação e Controle do Plano Nacional de Enfrentamento à Microcefaria. Falia, perdão. Lá no Senad, lá nessa sala, o presidente participou, portanto, de uma reunião com autoridades aqui de Brasília e também com representantes dos estados, dos governos estaduais, para tratar dessa questão. E isso também por meio de videoconferência. Depois dessa reunião, o presidente Temer conversou com os jornalistas. Ele manifestou a sua satisfação pela mobilização que está acontecendo nesta sexta-feira, Dia Nacional de Enfrentamento de Combate ao mosquito Aedes aegypti e também pediu o engajamento da população sobre esse tema. Vamos ouvir, então, o que o presidente falou depois dessa reunião, hoje pela manhã. Tive a satisfação de participar, hoje, de uma videoconferência com vários estados brasileiros. Houve salas de situação em vários estados brasileiros, reveladores do combate que se faz ao mosquito em todo o Brasil. O Brasil todo está mobilizado para evitar os malefícios que o mosquito causa à saúde das pessoas. Convelhamos, é uma campanha importante e que não tem grandes dificuldades, porque basta que cada criança da escola, cada adulto, chegando em casa ou no seu trabalho, verifique se não há ali água empoçada. Do ano passado para cá, já houve uma redução de 5% da questão da dengue, da doença, dengue, né? E nós esperamos que no ano que vem, quando insetarmos, quando empreendermos uma nova campanha, nós possamos dizer que este índice aumentou substancialmente. E vários ministros estão visitando as capitais do país para participar da mobilização contra o mosquito Aedes. O ministro do Turismo está no Ceará. Ele gravou um vídeo sobre a ação no Estado. Vamos ver. Vamos conversar com toda a população alagoana a respeito da importância do combate ao mosquito Aedes aegypti. Daqui nós vamos, junto com o governador do Estado de Alagoas, até o município de Junqueiro para intensificar as informações necessárias para que toda a população alagoana possa entender a importância de combater o Aedes aegypti. E o ministro dos Transportes, Portos e Aviação Civil está no interior paulista para reforçar as ações de mobilização nacional. Em Pindamonhangaba, ele conversou com moradores da cidade e com estudantes sobre prevenção e como eliminar possíveis focos do mosquito Aedes. Já o ministro do Planejamento, Desenvolvimento e Gestão, Diogo Oliveira, está em Palmas, no Tocantins, onde participou de atividades e entregou quatro viaturas do Ministério da Saúde aos municípios de Palmas, Araguaína, Paraíso do Tocantins e Porto Nacional. E nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações ou às três da tarde na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Uma boa tarde para você, um bom almoço e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Legenda Adriana Zanotto